Rua sem asfalto e céu aberto e muito lixo, lixo acumulado, são alguns dos problemas enfrentados pelos moradores do Nova Aliança, sabe aonde? Varja Grande. Os moradores, quem está indignado com isso, com o abandono, é o Luiz Antônio. Vai Luiz Antônio, tô na bronca. Vieram aqui no bairro Nova Aliança, fizeram uns buracão aqui, abaixar a rua para poder fazer o ministério do Manaíra, a maior situação que deixaram aqui. Vai vendo aí, não tem nem condições de sair de casa quando chove, as crateras que eles deixaram aqui.